E hoje nós estamos aqui na rua Domingos Bertoncelos, aqui no Jardim Santiago. E como em outras regiões aqui de Rolândia, os moradores também estão insatisfeitos com essa questão da manutenção do asfalto. Muitos buracos já no início da rua, até o final, e essa moradora chamou a nossa equipe para fazer uma reivindicação. Explique pra gente como que está, na sua opinião, as condições aqui da rua Domingos Bertoncelos. Ah, na minha opinião está feio, viu? O asfalto tudo emburacado, muito buraco no asfalto. E ali também, perto da linha de trem também, tem bastante buraco ali. Você não tem nem condições de você passar ali nem a pé mais. Há quanto tempo vocês não recebem manutenção, tipo um serviço de tapa-buraco ou recapia-asfalto? Ah, já faz muito tempo, já tem um ano, um ano e pouquinho já. Como que é, né? A gente está aqui em frente à sua casa, saber que tem todos esses buracos. Como que é viver dessa maneira? É ruim, né? Viver dessa maneira aqui não é bom, não, porque tem uns buraqueiros aqui, né? E a gente, você vai trabalhar, ou às vezes você vai para a escola, uma coisa, acontece um acidente, que tem buraco, né? Para atravessar ali também, na linha também, né? Tem uns buraqueiros muito feios ali, não está fácil para passar, não. Essa situação aqui do Santiago, eu acho que deveria ser mudada, né? Porque o negócio de eleição chegando, não sei se tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu acho que isso daí deveria ser arrumado. A gente está vendo que hoje é um dia de sol, o que a gente pode ver são as pedras soltas aí em toda rua, né? Mas em dias de chuva, por causa desses buracos, como que fica a situação aqui? Em dias de chuva não tem condições de você estar passando, porque os carros passam e jogam água tudo na gente. Você como morador aqui da rua, o que você gostaria de deixar de recado para a prefeitura ou fazer alguma reivindicação? O que você gostaria de pedir? Eu gostaria de deixar um recado para a prefeitura, para a maior deles tomar a providência de arrumar essa buraqueira aqui do asfalto e aquela ali da linha ferro, né? Da linha de trem ali onde a gente passa ali, porque não está tendo condições de atravessar daqui lá do outro lado do São Fernando, não. E eu gostaria que tivesse uma mudança sobre isso. E a questão também da água, a gente continuamos sem água. Inclusive, eu não tenho caixa d'água, né? Todo mundo que tem caixa d'água, já me falaram até fazer um baixo assinado, mas não tem como falar, porque todo mundo que tem caixa d'água, não tem. Tá certo que a prefeitura não tem culpa disso, mas a gente fica todo final de semana sem água.